emissoras do rádio. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Isaías, consolo para o povo de Deus. O assunto da semana é o nobre príncipe da paz. E o tópico de hoje é um filho nos foi dado. No tópico de hoje vamos abordar dois versos do capítulo nove, os versos seis e sete. Vamos ler então. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do senhor dos exércitos fará isto. O libertador possui vários nomes que o descrevem. No antigo oriente próximo reis e divindades tinham vários nomes para mostrar sua grandeza e aqui Jesus é apresentado por quatro títulos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. É impressionante como que o nascimento de um filho transforma a vida, a rotina muda, as prioridades mudam, tudo muda. Tenho dito que para quem é pai ou mãe é mais fácil compreender o caráter de Deus, pelo menos em alguns aspectos, porque quando se tem um filho ou filha, é claro, tudo gira em torno desse novo ser. A família passa a viver em função desse bebê. Os pais deixam de comprar para si mesmos o que gostariam para poder atender as necessidades da criança e mesmo os avós e outros familiares são influenciados querendo ou não. Veja a importância dos nomes dados ao libertador, o bebê Jesus, o filho de Deus, nosso salvador e senhor, maravilhoso conselheiro, porque seus conselhos são de eternidade a eternidade, não são temporais, transitórios, nem mutantes. Deus forte, ele é o Deus todo poderoso, é o criador. João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João um três. Pai da eternidade. Paulo afirma que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus treze e oito. Jesus mesmo disse aos líderes religiosos de seus dias, especialmente aos judeus que descendiam de Abraão. Em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João oito cinquenta e oito. E príncipe da paz. Jesus é o grande pacificador. Veio para desfazer a guerra, acabar com a tragédia causada pelo pecado entre o homem e Deus, entre a terra e o céu. Só ele mesmo pode dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João catorze e vinte e sete. Quando Cristo veio ao mundo, Satanás estava em campo e disputou cada palmo de avanço em sua vereda desde a manjedoura até o calvário. Satanás havia acusado a Deus de exigir a abnegação dos anjos quando o próprio Deus não sabia o que era sacrifício, pois não havia feito nenhum sacrifício em favor dos outros. E Cristo veio ao mundo para desfazer tais acusações e revelar o Pai. Paulo escreveu, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2, 5 a 8. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitire, disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Agora você pode escutar o lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.